Voltando da escola, a filha, desesperada, pergunta para a mãe. Mãe, mãe! Oh, mãe! O que é, menina? Me ofenderam na escola, me esculambaram. E o que foi que fizeram com você, minha filha? É porque estão dizendo na escola que eu me parecia com a senhora. Ui! E o que foi que fizeram com a senhora que eu me parecia com a senhora.